Esse grande defensor da vida e dos costumes, o nosso presidente, já pensou bem diferente. Ele, numa entrevista em 2000, na revista Isto É Gente, quando questionado a respeito do aborto, disse que o aborto tem que ser uma decisão do casal. Depois completou, eu já vivi essa situação, passei para a companheira e a decisão dela foi manter. E aí ele aponta para uma fotografia na parede, e ele está ali, era o filho dele, 0-4, Jair Renan, então com um ano de idade. Então o Bolsonaro admitiu que sugeriu a companheira dele naquela época, Ana Cristina Valle, que fizesse um aborto. Ali não tinha estupro, ali não tinha gravidez de risco, não. Um casal saudável, esperando um filho, e o agora presidente sugeriu que fosse feito um aborto, que o feto fosse retirado. Aí, no caso de uma menina de 10 anos, 10 anos de idade, o presidente agora acha inadmissível que se realize essa operação a que ela tinha direito. E agora estão se segurando também na questão de que parece que o... Eu não sei se eu chamo de estuprador nesse caso, porque também é uma pessoa de 13 anos de idade. Mas o homem tem 13 anos de idade. Portanto, ela não teria sido estuprada como se houvesse sexo consentido entre um pré-adolescente de 13 anos de idade e uma criança de 10 anos de idade. É uma gravidez por si só de risco, pela idade dela, pelo corpo ainda não formado, pelo útero ainda não pronto. Que absurdo, que barbaridade, que gente cruel. Tá sendo superdimensionado o poder destruidor desse vírus. Gripezinha ou resfriadinho. O cara pulando em esgoto ali, sai, mergulha e não acontece nada com ele. Ah, cara, quem fala de eu não sou coveiro, tá vendo? Quando você tiver falta de água, você tem que ficar com o hospital. Lamento. O que é que você faz o quê? Se você virar um... Um chico. Virar um jacaré. O cara é um cara que entra na filha da bacena. É um idiota útil. Tem que deixar de ser um país de marica. Chega de frescura, de mimimi. Vamos ficar chorando até quando? Na verdade dói.